Olá pessoal, neste vídeo você vai ver como mudar a sua rede de pública para privada ou vice-versa. E funciona assim, se você está em uma empresa e existe vários computadores ou até em sua casa mesmo e você deseja compartilhar arquivos e a impressora, o ideal é que você escolha a rede privada, que é uma rede que permite fazer toda essa conexão e que você tem menos passos de configuração para poder efetuar isso. Já se você tem um computador que você não quer compartilhar nada, não quer compartilhar arquivos, não quer compartilhar impressora, você deve escolher rede pública, que é a rede que tem as configurações predefinidas para que você fique seguro e seu computador fique praticamente invisível na rede. E se você precisa fazer isso, essa parte de compartilhamento, você precisa mudar isso. E como fazer isso no Windows 7, no Windows 8 e também no Windows 10? A gente vai ver neste vídeo. O primeiro é no Windows 8. Aqui no Windows 8, eu estou como rede pública. Se eu fosse fazer um compartilhamento de arquivos com outros computadores, eu terei que escolher rede privada. E como é que ativa a rede privada no Windows 8? Veja que não aparece nada aqui para a gente clicar e escolher. No Windows 8, basta clicar no ícone de rede. Você vai vir aqui em Exibir, Configurações de Conexão. Clique sobre a rede no qual você está conectado e ative essa opção aqui, Localizar Dispositivos e Conteúdo. Quando você fizer isso, automaticamente sua rede se tornará privada. Já mudou aqui. E como eu quero compartilhar arquivos com outros computadores, eu devo alterar outras configurações aqui. E alterar configurações de compartilhamento avançadas. Você deve ativar essa opção aqui, Ativar Compartilhamento de Arquivo e Impressora. Lá embaixo, você deve ativar essa opção aqui, Desativar Compartilhamento Protegido por Sênia. Você vai ativar essa opção de Desativar e clica em Salvar Alterações, porque aí você tornará seu computador detectável, para que você possa fazer uma rede e o compartilhamento. Agora você vai ver como fazer no Windows 7, que é o mais fácil. No Windows 7 é mais fácil ainda. Basta clicar aqui também no ícone com o botão direito e acessar Abrir Central de Rede e Compartilhamento. E aqui, aparece aqui embaixo de rede, vai aparecer. No caso a minha está como rede doméstica. Mas é só clicar aqui e você pode selecionar Rede Corporativa, que é a rede privada, ou rede pública. Basta selecionar, no caso Rede Corporativa é a rede privada. E aí, se eu fosse compartilhar arquivos com outros computadores, já estaria praticamente feito. Bastaria alterar outras configurações aqui, como ativar essas opções aqui. Essa aqui, por exemplo. E lá embaixo, ativar a opção também Desativar Compartilhamento Protegido por Sênia. E é só clicar em Salvar Alterações. Pronto. Agora a gente vai ver como fazer no Windows 10. No Windows 10, você vai clicar sobre o ícone de rede, vai acessar Configurações de Rede e Internet, vai abrir essa opção. Só lembrando que aqui, essa tela, é referente ao Windows 10 For Creators Update, que é a versão mais atual até o momento desse vídeo. Então, se você ver que está diferente aí, é porque pode ser outra versão do Windows 10. Pode ser uma anterior ou até uma mais recente do que a data desse vídeo. Então, se você estiver usando uma versão diferente, tente localizar essa opção aqui, Alterar Propriedade de Conexão. Clique aqui e aqui vai aparecer os perfis de rede, como por exemplo, Público, que é o que está agora, e Particular, que é a rede que eu devo escolher caso eu queira compartilhar arquivos e impressora com outros computadores. Então, se eu não quero compartilhar nada, eu deixo como público. Se eu quero compartilhar, você deve escolher Particular, que é a rede privada. Pronto. Quando eu vim aqui, nas Opções de Compartilhamento, aqui em Configurações de Rede e Internet, Opções de Compartilhamento, aqui em Central de Rede e Compartilhamento, eu posso ver que ficou Privada, que é a rede particular aqui. E aí, como sempre, você deverá fazer as configurações extras, como por exemplo, ativar compartilhamento de arquivo e impressora, entre outras coisas que você deve fazer, bem como também, na última opção, ativar a opção Desativar Compartilhamento Protegido por Sênia. É isso. Depois de fazer tudo isso aí, todos os computadores se tornaram detectáveis e você poderá fazer uma rede aí. Então, se você não quer compartilhar nada, escolha a rede pública. Se você quer compartilhar, escolha a rede privada. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei e até mais!